Aleluia! 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 A alma dores Preparada pra você A saciada A saciagem Que derrota o teu ser Eu esqueco que não Você que gostar E eu não gostei A força Ele só vai cantar Jói por mim, eu tenho o pão Eu tenho a minha vida O seu amor Eu tenho a minha respiração Ele vai além da confiração Jói além da confiração Ele vai além da confiração Ele vai além da confiração E eu tenho a minha vida O seu amor Eu tenho a minha vida Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.